Assim que recebeu no WhatsApp a mensagem com os seis números da Prefeitura, Karina ligou para tentar agendar a vacinação da filha, mas não conseguiu. Vou tentar o número do agendamento da vacina. Essa é a caixa postal. Caixa postal. Foi direto para a caixa postal. Ela tenta mais uma vez. Vou tentar outro número. E segundo Karina, esse atraso tem causado problemas graves. Eu recebi em um grupo do WhatsApp uma postagem com números que a Prefeitura estava disponibilizando para fazer o agendamento para aplicar essas vacinas contra a gripe. São seis números que estão ali naquela postagem, como se a Prefeitura tivesse disponibilizado. Mas esses números não atendem. Eles dão disponíveis, ocupados ou caem direto na caixa postal. E até tentei, eu estava tentando também para fazer a vacinação dos 15 meses, né? Que minha filha já está com um ano e cinco meses, ou seja, ela está dois meses atrasada com as vacinas. De acordo com a Secretaria de Saúde de Campos, os números de telefone divulgados para a terceira fase da campanha são os mesmos das etapas anteriores e que o agendamento de rotina está acontecendo normalmente. A terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe em Campos está sendo realizada em dias diferentes. A imunização de crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias, vai acontecer até o dia 17 de maio. Os adultos de 55 a 59 anos e professores das redes públicas e privadas serão imunizados entre os dias 18 de maio e 5 de junho. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.